Estamos aqui em mais um vídeo do blog diário do recheio de carnaval. Estamos agora com o passionário do almoço. Como vocês podem ver, todos comendo bastante. Eu sou salvo na cruz. O resto é o resto. Nós estamos aqui, todos os jovens da Ramalho do Parque Paulista. Vocês podem ver o Júnior com a fome terrível. Júnior, fala alguma coisa, está no blog diário. Oi, Ney, tudo bom? Não, garoto, é um recado para os espectadores que estão em casa. Vai para o YouTube. Ah, tá bom. Perdeu. O senhor até encurtou o cabelo. Jesus é bom. Jesus é bom. Depois nós voltamos com mais um vídeo blog diário de administrações pela cidade e da comunidade de Ramalho. Continue aí, esque-me de ver. Vem amigos da Rede Globo. Vamos diretamente.